Ainda assim, o Borré, o que está rolando? O Romil do Bolzã falou ontem também na coletiva que o Borré, desejado por São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, todo mundo, super atacante do River Plate, teria aceito a primeira proposta, o pré-contrato que o Grêmio vai oferecer. Claro, ainda não tem nada assinado. Os números são assustadores para o mercado brasileiro. O Borré é colombiano, né? O Borré é colombiano. Nem é titular da seleção ou moda? Acho que hoje deve estar se tornando, mas ainda... Não, não é porque tem o Sapato e o Muriel. Porque eu vi uma entrevista do Rincón falando do Borré. O Rincón falou, calma... Não é tudo isso. O Rincón, hein? O Rincón que poderia ser... Falou para mim. Eu sou um cara equilibrado, que não me entusiasma com os centroavantes colombianos, jamais, só porque um dia às quatro da manhã eu fui recepcionar o Borja no aeroporto, não significa dizer que... O que o Rincón falou, mano? Para você o Borré é muito superior ao Borja, Maurão? É outra característica, né? São dois centroavantes, colombianos e tal, importantíssimos em conquistas sul-americanas ou em grandes campanhas de libertadores. Mas o Borré é mais bola, né? E faz um time jogar... Até pela ideia de jogo do Abel, o Borré tem mais a ver do que o Borja, que ainda pertence ao Palmeiras. E aí, não estou falando que não vale a pena. Eu sei que qualquer negociação, qualquer campo de atividade... É, o do Borja, sim, não tenho dúvida. Até pelo próprio Palmeiras, que não foi o que ele foi pelo Atlético Nacional, na fase decisiva de 2016, a Libertadores. E ainda assim, ele não indo muito bem no Palmeiras, eu acho que não é do Palmeiras na Libertadores. Então, cara, eu... Aí, pegando rapidinho no Palmeiras, eu tentaria trazer o Borja para a reserva do Luiz Adriano. Mas, embora muito caro, o Borré é mais jogador. O Borré é mais jogador e ajuda mais, tanto na ideia do jogo do Renato, quanto seria do Abel, com as diferenças que tem. Ah, mas o Diego Souza está muito bem? Está muito bem. Não sei se vai continuar muito bem. Então, para eventualmente você voltar um pouquinho o Diego Souza, para ficar atrás ali do Borré, que é muito inteligente e abre espaços. Olha, lá no Rio... Mas calma aí, calma aí. O que o Rincon falou do Borré? Ele falou que não é tudo isso. Não, não, é que ele, de vez em quando, dá uns brancos nele... Por isso que ele não é titular da seleção colombiana. Por isso que eu falei isso. O Rincon falou para mim que ele apaga. Porque a gente vê, uma coisa é... A gente vê muito horrível o Boca quando joga contra o time brasileiro. A gente não tem a sequência do Campeonato Argentino, que agora está sendo transmitido, de você ver ele quarta, domingo... Ó, jogou contra o Palmeiras, você vê aquele momento ali. Fez um golaço, você joga muito. Mas você não pega eles em sequência. Sim. Em sequência. Por isso que eu perguntei. Isso tudo é titular da seleção colombiana, que a seleção colombiana já não é essas coisas todas. também. Sim, sim. Hoje. Hoje, se você pegar assim para eliminatório, é Brasil, Argentina e Uruguai que dominam. É isso, imagina, Zapata e Muriel. O Chile ainda aparece ali com algum barulho. É. A Colômbia é a quinta, sexta, sexta. Acho que hoje o Equador rivaliza com a Colômbia. É com a Colômbia. Vem fazendo jogos difíceis. E os números que você deu aqui, então, vamos trazer os números agora no ar. O Tiago, passa por esses números. Vou passar para a galera, para o Mauro, para você que acompanha o Esporte em Discussão. Isso me lembra muito as resenhas que eu tinha com o Paulo Nunes ali na Avenida Lúcio Costa, no Rio. A gente assando um lagostinho, tomando umas ali na varandinha do Paulinho. Precisamos fazer isso. Deixa passar a pandemia, né? Vamos armar essa com certeza. Eu posso ir sempre falar, Fredão, se eu ganhasse na minha época o que os caras ganham hoje. Meu Deus, tal, que para ganhar o que ganhava um Romário. Hoje, qualquer lateral ganha. Então, vamos aos números, porque quando eu li esses números, me lembrou muito essa fala do Paulo. O Borré chega. Isso aqui não é uma proposta. Isso é o que deve rolar, tá? O que já está meio negociado. Engaminhado, né? Já está meio, é, bem alinhado. Cara, são números absurdos. De luvas, tá? Porque o Borré, se não me engano, deve ser dono do passe dele, porque luvas, né? 6 milhões de dólares. Aproximadamente 40 milhões de reais. Mais 2 milhões de dólares por ano de salário, que dá mais aproximadamente 1 milhão de reais por mês. E ele ficaria disponível em julho. Ele tem contrato com o River até maio. Não tem nenhuma razão para antecipar nada disso. Está ficando visível, né, Mauro, Vampita, Fred, que o Renato fez uma pressãozinha na diretoria do Grêmio, né? Nessa renovação agora. Está ficando visível, porque, pô, eles estão vindo com nomes, assim, pesadíssimos. Ontem a torcida do Grêmio, a torcida do Grêmio até brincou nas redes sociais, falando, ó, até que fim, presidente, meteu a mão no bolso porque tinha um escorpião, né? Tirou o escorpião do bolso. É, tirou o escorpião. Você do Grêmio fala isso, mas o que eu vejo, o balanço, que a gente está falando assim, você não vai ganhar a Libertadores todos os anos, porque tem River, tem Boca, tem Flamengo, tem Palmeiras. O Grêmio foi campeão em 2017 da Libertadores, né? 2017. Isso. Então, tem quatro anos que, né? Indo para quatro anos que não ganha. E aí você querer ganhar na Tora e achar que, pô, você não pode pegar o dinheiro do PP, do Eves Cebolinha e jogar, não apostar em tudo no Borré. Nós estamos aqui direto acompanhando tudo aí, o que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos, o que o Palmeiras vem fazendo. Você acha que a chegada do Borré, com a camisa, vamos dar uma 9 para ele do Grêmio, e dar a 2 para o Rafinha. O Grêmio fica tão forte como é o Flamengo e o Palmeiras? Não, não fica, não fica. Mas eu acho que começa a diminuir muito a distância, porque individualmente, olhando as posições, você começa a ter um cara que vai parar o ataque daquele lado, você começa a ter um cara que vai travar o zagueiro daquele outro. Acho que você vai equalizando. Mas não vamos esquecer que saiu o PP também, viu? Saiu o PP. E saiu o monstro. Saiu o Cebolinha, né? O Grêmio vendeu muito bem. Vendeu o Arthur, vendeu o Cebolinha. Agora, do Rafinha, você percebe que ele tem essa relação já com o Renato Gaúcho. Então tem muito por isso. O Renato Gaúcho atua muito nesses bastidores. O Renato Gaúcho conhece todos os amigos do Rafinha de futebol. Os dois se falaram, porque tem aquela resenha. O Rafinha agora também já é do futebol. E o Renato, você falou que a gente não vai falar ainda sobre isso, mas também já disse que falou com o Douglas Costa. Pô, isso é quente pra caramba. E eu só tô tocando nesse assunto, Fred, por quê? Porque eu sei que o Rafinha e o Douglas Costa são muito amigos. Eles jogaram juntos no Bayern de Munique. E por que eu sei isso? Quando eu fui fazer uma resenha com o Douglas Costa em Turim, que ele já tava na Juventus pro meu canal no YouTube, pro canal Pilhado. Ele fala do Rafinha. Ele me botou na fita pra fazer a resenha com o Rafinha. Ele falou, pô, irmão, você tem que fazer uma resenha com o Rafa. O Rafa é resenha que nem você. Faz resenha com ele. Ele ligou pro Rafinha. E tipo, os dois conversando, é resenha. Isso tem um puto impacto, né? É resenha o tempo inteiro. E eu não tenho dúvida que agora o Renato Gaúcho vai falar pro Rafinha. Rafinha, fala com o Douglas. Óbvio. Liga pro Douglas, porque o Mauro, o Vampeta devem saber isso também. No futebol, todo mundo se fala. Pô, o Éder, né? Que é amigo se fala. Foi falado ontem. O Éder veio pelo Miranda. É isso. Veio pro São Paulo porque o Miranda ligou e falou, ó, cola aí, velho. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Rafinha vai falar com o Douglas Costa. A menor dúvida. Vai falar, cara, vamos montar um time forte. Vamos ganhar. E o Renato junto. Pro Douglas Costa, é um momento interessante com a bola que ele tá jogando hoje vir pro Grêmio. É isso que eu ia falar. Com todo o respeito ao Grêmio. O Douglas Costa, pra mim, tem mais dois, três anos. Mas ele não tá jogando. Aí que tá. Ele tá no banco. Ele tá no banco, mas quando entra, é o raio, pra mim. O problema dele continua sendo o raio, né? É. Não, e o Douglas, ele é muito caro. Imagina aqui o Douglas, cara. Não, ele é muito caro. Ele ia ver o Douglas Costa em campo, ele ia dizer... Douglas, Hulk. Ele era o futebol brasileiro, cara. Isso foi falado, inclusive, pelo Renato. O Hulk também, nossa. O Renato falou isso. Eu falei com o Douglas Costa. Falei sim. Ele mostrou interesse, só que eu não garanto os valores. Imagina, deve ganhar 10 pau de euro por ano. Ele é da Juventus, né? Ele tá emprestado. A Douglas Costa, hoje, hoje, eu não tenho dúvida que ele ganha mais de 4 milhões de reais por mês. É, deve ser coisa de 1 milhão de... Se você converter o euro, cara, é 4 milhões de reais por mês. Olha, talvez 4 milhões você chutou um pouco, mas... Não, não chutei, eu tenho certeza. Não ganha mesmo. Eu chutaria que ele deve ganhar uns 6 milhões de euros por ano. Uma conversão. Olha, vamos ver aqui o salário do Douglas Costa aqui. E o Douglas Costa, enquanto você vê o salário dele... Uns 2 milhões e meio, não? Ele deixa... 6 milhões... Conhece pouco, pai, né? 6 milhões de euros por ano, dá 40 de reais por ano. Quase 4 milhões de reais por ano. Ah, é isso? Eu, cara, preciso dos números. Mas você vê que eu também chuto bem. Mas vai 3,1 milhões por mês, fora outras... É isso, e ganha bicho, né? A Europa tem muito bicho. Ganha jogo, ele ganha mais que 4 milhões por mês. Eu te garanto, com bicho. A notícia tá aqui já, mas em vários sites já estão dizendo que o Grêmio... Quantos anos ele tem? O 228? Deixa eu ver aqui. Mas que o Grêmio realmente deve se encenar, porque financeiramente... Mais, sim. Cara, a bola que ele joga, quando ele pode jogar... Esquece que não vem. Muito novo ainda, Brasil. Esquece que ele não se lesiona, ele é muito bom. Não, pelos valores aqui não vem. Ele tem vínculo até metade do ano que vem, e a partir do começo do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato em qualquer outro clube. Esquece que não vem. Agora, o Douglas faz questão de deixar claro. Toda entrevista que ele me deu, inclusive, ele fala, se eu voltar pro Brasil, minha prioridade total é o Grêmio. Porque ele é muito gremista. O Douglas é muito gremista. Então, esquece que ele não vem, não. Comprei esse salário aí. Mas é, mas só de você levantar a hipótese de trazer um cara desse, eu acho que o Grêmio tá pensando muito alto. O Grêmio já contratou o Rafinha. Sim. Vai contratar o Borré, pelo jeito. Pois é. O que eu acho que o Grêmio não pode fazer, o Fred começou falando que o Grêmio, nos últimos anos, tá sempre... Superávit, cinco anos já viu. E aí você não pode vender o PP e queimar esse dinheiro tudo com os caras, né? Então, vamos falar do Borré agora, porque o Diogo, nosso produtor, mandou mensagem aqui, dizendo, olha, comenta com a galera aí que o Grêmio tá se preparando, se for com o Douglas Costa, pro maior salário do Brasil. Então, essa é a informação. Mas, de fato, aqui na resenha, eu não acredito que vai sair negócio, não acredito nesse negócio acontecendo. Também não. Dessa maneira.